Gente, uma experiência com um livro, tá? Um objeto, e é bacana, porque todo mundo conhece o livro, você não tem que explicar o que é, né? Todo mundo tem em casa, você pode pegar emprestado e já fazer o número de mágico, ok? Ela tá conferindo, você tá vendo que ela é do suspeito, né? É que tem alguma coisa. Então é o seguinte, Paula, eu vou passar as páginas do livro igual um baralho assim, né? Que a pessoa fala para pra poder escolher algum lugar randômico aqui. E aí você fala para, que eu paro no meio mais ou menos, tá bom? Então é só falar para. Para. Tá? Virar para cá para não ter como ver. Dá uma olhada em alguma palavra, quem sabe a primeira palavra dessa página que você falou para. Tô virando para lá para ter certeza que não... Essa primeira palavra aqui, viu? Foi? Ficou na sua mente aí? Posso fechar? Então você tá pensando em uma palavra... Posso virar a cabeça? Pode. Não tem como saber. Maravilha. Então olha só, tem uma palavra na sua cabeça. Para a gente começar, como adivinhar uma palavra inteira um pouquinho mais complicada, vamos começar por letras, tá? Pensa... Pensa... Pensa em alguma letra do meio dessa palavra. Alguma letra mais complicadinha que não seja tão óbvia ali do meio. Tá pensando? Tem a ver com o meu nome, não? É um G? Um G? Tá, e o G ele vem logo depois de uma vogal, não é isso? E essa vogal, essa vogal é Felipe, né? Felipe não tem I, mas Felipe tem a ver com a pronúncia, com o som pelo menos. É um I. Então tem um I, é um I e depois um G. É isso? E não é uma palavra pequena, não é uma coisa muito óbvia, é uma palavra mais elaborada, que tem várias letras. Tem a ver com pessoas, países, quem sabe? Aham. E com migração. Migrar? Não, não é migrar, é uma palavra maior. Emigrar, emigração, emigrar, emigrar ou emigração, alguma coisa? Emigrar. Emigrar, emigrar. Deu certo? Qualquer livro. Como é que foi?